Bom dia, minha gente! Bom dia! Bom dia, bom dia! É assim que a gente começa o vlog com mais uma aventura pra vocês! Então, gente, a gente tá indo lá pro voo, né? Como vocês viram, eu capotei pelo que eu vi na câmera. O Júlio que terminou o vídeo. Eu ri muito. A gente tá indo de Fortaleza pra o interior de Quiterianópolis. E a nossa família já tá indo lá de Picos, né? A nossa família é a família do Júnior. E os nossos amigos também vão. E a gente vai fazer uma festa lá. Eu tô muito animada. Então, se quiser conferir essa aventura, é só continuar a seguir. Galera, essa menina não deixa a gente viajar. Toda hora quer parar, parar. Fazer xixi. Minha filha. Você não deixa a minha viagem render. Vou dizer que eu ando devagar demais. Não, vai dormir não. Porque eu não vou dormir. Você vai ficar acordada conversando comigo. Me deixa dormir, eu fiquei acordada um monte de tempo. Não, não. Botar só o cinto, galera. Não se preocupem. Bode o cinto, pessoal, no comentário depois. Pronto. Que você tá sem cinto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê a animação? Viva e tarde, seja bem-vindo. Sua presença é o prazer. Seja tudo, estamos dizendo. Essa igreja ama você. Oi, galera. Olha quem chegou. E agora? Deixa de zoar, menino. Deixa de zoar. Olha, a galera está toda aqui. Que hora é, né? Talvez até 10.21 em 40. É, você já não sabe, né? Já, sim. Já, já. Eu não comi, né? Mas vou já alicaçar. E é isso aí, galera. Qualquer coisa eu volto aqui pra filmar pra vocês, gente. Tá só jogando conversa fora mesmo. É isso, né? Olha, a menina, hoje mesmo ela vai me mandar mensagem. Pô, já saiu o vlog. Igual um vídeo que eu gravei aqui, não foi, menina? Aí você ficou ansiosa por esse vlog. Quando chegou, ela já ligou o computador. Aí ela já ligou o computador pra procurar o menino, que ainda era você assim. Ela é uma menina muito de Deus. Isso aí é o que eu tenho pra estar falando aqui. Minha prima, galera. Não parece, mas é assim. Minha prima do chute. A Gabi tá por ali, né? Que é a irmã dela. E é isso. Ó, galera. E o aniversariante é esse rapaz aqui. Já o seu segundo aniversário. O look dele aí, ó, pra vocês. Uma luzinha gola polo. 120 mil dólares. Então essa camisa aí é quanto, né? Rapaz, essa camisa aqui é o que que é? Mil dólares. Aí aqui o look dele, vocês estão acompanhando aqui, ó. Calcinha preta, ele... Calcinha preta. Calcinha preta. Eu gosto demais de calça preta e ele também. Calça justinha. E é isso aí. Mais tarde vocês vão acompanhar o aniversário dele. Ó, o outro foi ajudar o velhinho. Me dá a maior. Dá a maior, ele quer o... É mesmo. Polgadinho. Galera, estou aqui esperando o meu almoço. É que a gente tá meio lentinho, aí a gente pediu um caldinho. Esse garotinho tá preocupado com um assunto que eu não posso revelar, né? Comenta aí uma hashtag Força Jackson. Vai dar certo, vai dar certo, viu? E você? E o que que eu? Nene, vou ser também, Nene. Ela se tá curtindo todas as suas fotos, viu? Ah, muito bem. Pois sigam o conselho. Eita, já foi postado agora e você já tá não treinada. Pois bem. Oi. Ai, que bom. Fala um pouquinho do seu almoço aí. Minha sogra fez um caldinho. Ô, caldo bom, viu? Ô, caldo bom. É sério. Amor, vai comer logo, amor. Uh, galera. Comi meu caldinho. Agora a gente vai jogar Uno. É no chão mesmo. O que foi? Aconteceu. Parabéns, né? Era isso que você queria? Porque eu tenho prazer pra vocês é que o Henrique não sabe perder. Eu vou deixar filmando e se o Henrique perder, ele vai fazer uma confusão e se levantar. O Henrique já tá começando com conversão pra outro carro. E aí, Henrique, você tá brigando de tempo no carro. É porque vocês fizeram coisado. E aí, galatinho, o que vocês fizeram da tarde? Ai, jogamos, jogamos, jogamos. O Henrique, como sempre, só dentro, né? Quando eu aguento o Henrique, quando ele ganha, ele é chato, quando ele perde, ele é chato. E agora tá escurecendo, a gente vai. Diga aí pra onde a gente vai. Eu não sei. Galera, a gente tá vendo uma situação interna aqui. Quando for decidido, a gente volta. Henrique, quer que você tá assistindo aí? Segredo do João Cleber, a Juliana revelou que ele namora com vampiro. A Juliana revelou. Ela revelou que ele namora com vampiro aqui, ó. E é tudo verdade. Tudo. Deixa eu invadir essa van aqui um momento. E aí, como é que vai ser a sua programação de hoje? Ai, nós vamos todos pra praça de Quiteria Noves com vampiros. E tudo por conta de Vandressa Ribeiro. Mentira. Mentira. Ó, chegamos aqui, né, no retiro. A gente fez essa casa um retiro e aqui é o quarto das moças. Qual é o nome? O de líder. E aí o líder, né, esse cara, não sei se ele é o líder. Vamos lá resolver agora. Tá no escuro, mas não mais. Menina, se afasta com o quê? É perigoso o quê? É mesmo, né? Eeeeeee! Galera, eu tô aqui me arrumando correria. Tô aqui fazendo uma make básica, meu cabelo foi de coque mesmo. Meu luquinho está aqui. Pelo menos um pouquinho já está bem arrumado. Não, mas o coque tá bom também, né, amor? Gostei do coque. Qual que é coque? Eu tô aqui terminando, a gente vai ali sair. Vamos comer uma pizza ali. É de lei, gente. Quando a gente vem aqui, a gente sempre come essa pizza e é muito boa. E faz parecer também, né, gente? Tá uma galera toda aí, como vocês viram. É isso aí, vocês vão ver. Tá corrido. Eu tô aqui nas pressas, por isso que eu nem gravei pra vocês. Mas eu fiz aquelas coisas básicas que eu faço. Vou passar meu perfume e vamos que vamos. Qual é o perfume? Você quer ver o perfume? Quero. Até eu vou mostrar meu perfume, que eu ganhei. Perfume que eu mostrei. Ah, eu ganhei do Júnior, gente. Ai, foi. Vai. Ele, ele... Ele... Elezê. 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 O Júnior que me deu de presente de aniversário, eu adoro, muito bom. Eu me banho, me banho a hora. Minha filha, gaste não, que só não posso pulmonar agora. Ai, maravilhoso. Peraí, segura agora aqui. Não vou ficar por baixo, né? Mostrar aqui meu perfume que eu ganhei da minha esposa. Foi de que, amor? Porque eu sou uma esposa maravilhosa mesmo, não teve data. O Júnior, ele não tinha perfume, gente. Eu achava... Eu não... Um negócio que eu nunca comprava pra mim era perfume. Era o que eu via na frente, eu usava da Armandice. O que tinha. Ai, o meu perfume é esse aqui, que eu achei muito lindo. Milion. 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 One million. O Emilia do Ciancio, né? One million. Gostei demais, mas eu só uso em ocasiões especiais. Desde quando ganhei isso, eu usei três vezes. Ah, eu fui pra São Paulo, foi assim. Porque o meu delay era esse aqui. O que eu uso dia a dia e ocasiões não tão especiais. É esse aqui, Malbec. Sou fraco não, é Malbec mesmo. É desodorante, mas tá valendo. Vamos lá, como é o nome desse procedimento aí que você faz? Baby hair. Baby hair. Porra, rocha no baby hair aí. Ó, galera, o look dessa garotinha. É a blusa aí, top, né? Meia listrada. Não, acho que é listrada o bem. E essa sandália aí, como é o nome dela? E a minha sandália de velhinha, que você zoa demais. De velhinha. Olha a minha também. A minha de velhinha, será? O que vocês acharam do meu look despojado? Não, eu tenho aí embaixo. Garotinho, eu vou ali na praça. Olha, galera, esse garotinho tá solteiro, vocês, meninas. Me mande direto no meu Instagram, já que são aí minha oficial. Ele tá solteiro, viu? Olha o look dele. Olha, que gato. Solteiro, tá, meninas? Galera, pra vocês, Julio, tamo achando do Piauí. Eu quero ir no chão, no chão, meu Deus. Bala. Meu Deus. No citado agora. Ô, minha gente, meu marido não tem juízo. Já fui o Jaco. Jaco, soltamos na China! Vai, Jaco, vai, Jaco! Vai, Jaco, vai, Jaco! É, tu já que tá dando bem, viu? Hoje ele tá apelando pra toda a gente. Eu tô falando só aqui de casa, é? Eu tô falando só do chão. Agora é, Jaco! Atei, Jaco! Solta pra mim, certo? Só me isso! Solta pra mim! Chega, os dois ganharam, os dois ganharam, a platéia grita só o não, e você tá votando pra quem? Tá, tá acirrado, tá acirrado, né? Galera, não vale que o Jacques é capoeirista, ele só fez parte de capoeira, mentira, vale não, vale não, isso é capoeira, meu filho, isso é capoeira, olha a baiana, olha a baiana, olha a baiana, tá louco, aqui é street dance, não, isso aí foi uma voadora que você viu, e aí gatinha? A gente tá indo assim, no estilo mesmo, uma galera, uma turma mesmo, vamos lá, com essa pizza numa pegada mesmo, é a passeata da paz, é, é verdade. Chegamos, gente, muito bem, quem tá com fome aí? Ah, Maria, fome demais, deixa eu mostrar a outra galera aqui, que aqui é, tem que ser em parcela, essa galera é um pouco mais desanimada, né? Tem que misturar pra galera ficar mais animada, não era que eu tava doente, vai comer pizza, mas tem que se alimentar, né, senão fica pior. Enfim, gente, a gente vai pedir aqui, isso aqui é muito boa, acho que a gente já veio aqui quantas vezes? Enfim, vocês já veem várias vezes, esse é o ponto, e aí a pizza aqui é boa, boa, e é um preço bem bom, aí quando chegar eu vou mostrar pra vocês, uma tava sem desvantagem de comer pizza. A gente tá com o meu pizza, agora é sorvete, nossa galera quer sorvete, eu também é sorvete. Meu Deus do céu, cuidado, cuidado. 10, 11, 10, 10, denso, chama eles, deixa eu passar de bola agora, tchau. Então, galera, chegamos aqui Todo mundo tá se arrumando aqui pra dormir Caçando descanto, né? Que é aqui estilo resguíro Vem aqui E a gente tá terminando por aqui, né? Valeu, valeu, galera Terminamos o nosso sábado por aqui Esperamos que vocês tenham gostado, gente Do nosso dia aqui, o primeiro dia aqui no interior do voo E amanhã eu acho que vai ser mais badalado, né? Que amanhã é o aniversário dele Amanhã eu tenho churrasco Enfim, a gente se parece que vocês tenham gostado E um beijo, meus amores E até a próxima Amanhã Até a próxima Tchau, gente